Fala, galera! Chefe Guga Rocha na área. Eu estou em Pinheiros, na cidade de São Paulo. E hoje vai ser doce, hein? Hoje vai ser gostoso demais. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com água na boca, porque eu vou provar um doce, que é um dos meus doces favoritos. Será que é italiano? Será que é francês? Será que é russo? Chama Mil Folhas. E, ó, esse lugar aqui tem um diferencial muito legal. O doce é montado na hora para o cliente. Tá curioso? Vem comigo? Amigo, a gente vai aprender a fazer e vai provar todos os sabores. Aqui, ó, o segredo da receita está no ar. Baumilha, doce de leite, chocolate, pistache e o sabor do mês. Qual é o sabor do mês, hein? O sabor do mês é de três chocolates. É uma massa de cacau com recheio de chocolate branco e chocolate 50%. Nossa. É uma parceria nossa. Cadê a chefe? Tá aí? Tá, tá trabalhando lá atrás. Lá atrás? Então vamos nessa. Vem comigo que você vai aprender simplesmente a fazer massa folhada. Já imaginou isso? Só aqui no Hoje em Dia. Vamos. Olha, chefe, já... Gente, o cheiro que tá nessa cozinha. O perfume de massa folhada saindo quentinha, calor. Que delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer todo nosso. Que legal. Vou te falar. Chegando na frente do lugar, já sente o aroma, já sente o perfume. Como que você se apaixonou pelo miofone? Eu trabalhei em confeitaria por um tempo com chefe francês e aprendi a fazer miofolhas lá nessa confeitaria. Desisti da cozinha, falei, não é pra mim, não quero mais, é uma vida muito difícil e fui fazer outras coisas. Mas essa receita do miofolhas continuou na minha vida. E aí na pandemia eu não tava trabalhando, tava desempregada. Aí eu comecei a fazer miofolhas em casa. Pra vender? Pra vender pros amigos. Entrei nas redes sociais e aí foi crescendo. A gente vai ter que fazer duas massas. A primeira é só farinha, água e sal. E aí 200 gramas de água. 200 gramas de água. Gente, pra confeitaria isso é fundamental. Diferentemente da cozinha salgada, tem que ser tudo pesadinho, certinho. É, e aqui a gente tem duas gramas de sal. Duas gramas de sal, beleza. Eu vou guardar a massa. Tá. Na geladeira pra descansar. E aí, enquanto isso, a gente faz a massa de manteiga. Show de bola, vamos lá. Aqui a gente vai misturar a manteiga com um pouco de farinha. Tá. Que é a massa folhada, gente? É isso, né? São camadas de uma massa e manteiga. Aí essa manteiga tá gelada. Tá gelada. É importante que esteja gelada. Sim. Aqui, ó, já tá pronto. É só misturar. Tem uma dica muito importante. Pega a dica importante da chefe. Do processo. Porque aqui tá a massa da manteiga. Tá. E aí, na hora que a gente for envelopar e trabalhar com a massa pra fazer as dobras e tal, é importante que a massa fique bem quadrada. Ou retomular, né? Boa. Eu ponho essa massinha de manteiga aqui no saco. Com um saquinho plástico, qualquer que a pessoa tem em casa. E aí, eu vou pegar esse potinho aqui, que já tem uma forma quadrada, e vou moldar a manteiga aqui dentro. E aí, enquanto isso, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o recheio. Vamos fazer o creme. Então, leite pra esquentar. Aqui tem um litro. E aqui, enquanto isso, eu tenho 10 gemas. Tá. Aqui tem dois ovos inteiros com as claras. Dois ovos inteiros com as claras. Açúcar. Churinola. Aí tem quanto de açúcar? 280 gramas. 280 gramas. 280 gramas de açúcar. Tá. E aqui, amido de milho. Amido de milho. Show de bola. 110 gramas. Boa. Então, gente, ó. Depois que bateu tudo, ela coloca essa pasta de baunilha. Olha isso. Então, misturou a baunilha. Ferveu. Já ferveu. É isso aí? Isso. Eu acho que ela tá boa. Eu vou. Tá vendo como ele já vai ficando mais líquido? Mais lisinho. Aí agora a gente vai... Agora eu volto pra cá. Panela. E aí você aprendeu a fazer um dos clássicos da cozinha francesa. Que é um creme que é uma base pra várias coisas. E é delicioso. Aí agora isso aqui vai pra geladeira. Vai pra geladeira. E aí a gente vai voltar a trabalhar na massa. Agora a gente tem as duas massas que a gente fez antes. A massa de manteiga e a massa que amassa mesmo. Do mil fontes. Aí a gente vai colocar a massa de manteiga dentro da massa de farinha. Tá. Então põe a farinhazinha na bancada. Aí eu já vou abrir a massa quadrada. Beleza. Agora tem outro truque. Opa. Vamos de truque. Adoramos. Essa manteiga aqui. E dá uma batidinha nela. Também mantendo o formato quadrado. Muito importante. Estava na geladeira por isso. Tem que trabalhar com ela fria, tá gente? Principalmente se você tiver num lugar que é muito quente. É super importante. Geladeira, tá? Então, ó. Você colocou ela meio como um losângulo, né? Aí eu vou fazer um envelope. Show. De massa. Então você fez literalmente um envelope mesmo. Parece um envelopezinho de cata. Dobrou as quatro pontas ali. E aí você abre quantas dobras? Quantas vezes? A gente vai abrir e dobrar seis vezes. Tá. Sempre dando enfarinhadinha, né? É bom pra ela não grudar na bancada. E aí vai fazer esse procedimento toda vez, girando o sentido e dobrando. Digamos que aqui fosse já a sexta dobra. E aí? Tá pronta? Tá pronta. Tem que deixar descansar pra poder assar. De novo. O ideal é que pelo menos duas horas ou até a massa tá bem gelada, né? Manteiga firme. Então agora é abrir a massa. Eu vou até mostrar pro pessoal aqui, ó, que você fez uns furinhos, né? Sim. Clássico, por quê? Porque aí ele não sobe, não fica muito... Não sobe tanto, né? A gente consegue ter uma... Ele vai... A massa vai crescer um pouco, mas tem mais ou menos um controle, assim. Não vai subir tanto. E você põe a grade aqui? Pra limitar também esse crescimento. Esse crescimento. Porque a gente quer que fique mil folhas, ele fique... Se não fica aquele mil folhas, tipo, muito... Sim, uma parte que sobe demais, outra que sobe menos. E agora direto pro forno, forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido, 150 graus. 150, simples assim. Vamos nessa, então. Vamos pôr no forno. Então, passado o tempo... Hum, cheirinho tá sensacional. Vamos tirar essa. Olha só que maravilha. Olha só isso. Dá pra perceber a crocância, né? Olha, olha. E agora é só rechear? É, mas rechear lá na frente. Rechear lá na frente. Então agora é a hora que eu tava esperando. Obrigado, chefe. Já vou pra lá esperar a meia hora. Vamos lá. E agora a gente vai ter a experiência de como é pegar realmente fresquinha a massa folhada aqui. Rechear esse mil folhas incrível. Acerta a massa. Ah, você tira essas rebarrabinhas, né? É, só pra ele ficar um retângulo certinho. Perceba que não fica aquele folhado grandão. Ela fica densa. Ela fica agrupada. Porque na boca ela fica um crocante mais interessante. E como vai fazer andares, não fica aquele negócio gigantesco. Ele fica mais bonitinho, tá? Então esse aí é o recheio que vocês aprenderam a fazer lá. O clássico, né? Sim, baunilha. Creme de confeiteiro, creme batissier de baunilha. Ó, ela coloca três tirinhas. Hum! E aí põe a tampinha. Esse é o milzinho. Esse é o milzinho. Ela agora vai fazer outro. Eu já sei que esse é o de doce de leite. É. Porque você falou que era uma do creme de confeiteiro e uma de doce de leite ali no meio, é isso? Isso. Na nossa versão do milzinho, ele vai assim. Agora vamos fazer pistache. Pistache. E não pode faltar chocolate, né? Que é a paixão nacional. E esse chocolate também é brasileiro. Bean to bar. Ah, que legal. Dá só uma moedidinha de cada um. Vou começar pelo clássico aqui. Pelo creme batissier. Ó, vem comigo aqui. Ó, só escuta o gosto aqui. Ó. Nota 10. Agora, docinho de leite. Vamos lá. Outra coisa, hein? Isso aqui é legal. Ele é... A massa folhada, ela é tão saborosa. Tão fininha. Croc... Agora, pistache. Gente, é uma paixão da minha vida. Eu gosto de pistache de tudo que é jeito. Ó. Meu favorito, por enquanto. Por enquanto. Vem aqui no chocolate, ó. Hum... Delicioso. Sabores, texturas, leveza que é fundamental. Você pensa, ai, vai ser um doce pesado, muito doce, enjoativo. É uma nuvenzinha. Chefe, brigadíssima. Muito obrigada. Valeu. Obrigada pela visita. É o maior prazer. Também, também. Vem aqui, prova, dá a sua opinião. E até a próxima aventura gastronômica. Por aí. A gente se encontra. Tchau, tchau. E eu vou terminar comendo isso aqui, que eu não sou bobo nem nada. Tchau. Tchau.